Eu vou falar ainda do Dr. Caril, de Harmonização Brasil. Alô, você! O negócio é o seguinte, quer ficar lindo, linda? Então prepare-se, porque hoje tem sorteio, não tem não, seu diretor? Sorteio de um voucher de R$ 500,00 da Clínica Harmoniza Brasil. Falei pra você, manda mensagem para 99878-8106, mandando a Harmoniza, eu preencho o cadastro, o link lá que eles mandam pra você, pronto, já está concorrendo. E hoje a gente faz um sorteio, e vamos saber quem vai levar esse descontão de R$ 500,00 da Clínica. Atenção! Ramona Rosana Alcara, lá do Novo Oeste. Ô Ramona, você acaba de ganhar R$ 500,00 da Clínica Harmoniza Brasil. Parabéns! A nossa produção vai entrar em contato contigo pra você retirar seu voucher e fazer o seu procedimento, tá bom?